E aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos aqui com mais um vídeo de item grátis. Galerinha, está ativo no Roblox ainda hoje, esse evento tá lá na aba de eventos do Roblox. O evento Fashion Closet. E galerinha, esse evento tá pra sair. Ele vai sair no dia 25 e eu vim aqui correndo falar pra vocês, galerinha, como conseguir todos os itens. Eu vou fazer vídeos separados. Um a gente já colocou uns dias atrás, que era o da mochila de egg preta. Essa que eu tô deixando aqui na imagem pra vocês, se você ainda não pegou esse item, gente. Pegue porque é essencial. São seis itens grátis, porém, o sexto item, que é um casaco muito maneiro, desses de moletom que tampa a mão, você só consegue ele se você conseguir os outros cinco. E, gente, é muito simples. O que eu recomendo é, entre num horário onde não tenha tanta gente, porque o mapa está muito pesado. Tipo assim, ou muito cedo, ou muito tarde. Você pode até conseguir entrar em horário de pico, mas só que é mais difícil pra você conseguir ir em todos os jogos, porque você vai ter que entrar em cinco jogos. O sexto item você ganha depois de ter feito as testes anteriores, que é entrar nesses outros jogos. Então, ainda hoje eu vou estar botando todos os itens, os cinco itens. De hoje pra amanhã vão estar todos no canal. Eu vou fazer vídeos separados, pra justamente não embolar muito o raciocínio de vocês. E lembrando que o último item você só consegue se conseguir os outros cinco. E lembrando que a gente já tem o vídeo da mochila egg preta aqui no canal. Então, bora lá, galerinha. Turma dos seis itens, nós já postamos no canal o vídeo da mochila preta e o vídeo da mochila display de tinta. E agora, galerinha, a gente vai entrar aqui em Livetopia pra conseguir mais um item. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Subindo aqui a escadinha, gente, vocês vão dar um sim aqui pra o teleporte. E aí, galerinha, o mapa tá um pouquinho pesado, assim como todos os outros. Todo o mapa que tá sendo muito movimentado, ele fica pesado. Tem essa plaquinha, galerinha? Ela, literalmente, ela vai te dirigir pra direção do portal onde você precisa entrar pra conseguir o item. E é bem aqui no início, vai estar escrito Eternos. Só seguir a setinha. Aí vai ter mais uma vez um portal pedindo, perguntando se você quer entrar. Assim que você entrar, galerinha, você vai se dirigir a uma parede lá no fundo, aonde vai estar um stand com todos os itens que estão à venda. E aí, galerinha, é só você esperar um pouquinho que vai aparecer o seu emblema. Lembrando, galerinha, que às vezes demora um pouco pra aparecer o emblema. Então, esse meu aqui demorou um pouquinho, não muito, né? Alguns minutinhos, sei lá, um, dois minutos. Eu fiquei andando um pouquinho, eu só corri o vídeo, mas foi esse tempo que tá aqui exatamente. Eu não cortei o vídeo, eu só corri um pouquinho. E eu fiquei andando aqui pelo hub e aí recebi o emblema. E aí é só sair, galerinha, entrar lá no seu personalizar. Acessório de costa, que a gente já tem três acessórios de costa de todos os itens. E, galerinha, nosso próximo item que a gente vai estar mostrando pra vocês vai ser essa bolsinha que tá aparecendo aqui comigo. Então, galerinha, a gente vai estar saindo agora. Eu vou estar gravando um outro vídeo pra vocês e mostrando como que nós vamos fazer pra conseguir essa bolsa linda de flores. Beleza? Lembrando que o sexto item você só consegue se você conseguir adquirir todos os outros itens. Então, por isso que eu tô postando a capa dos vídeos onde ensina a pegar os outros itens antes do casaco do agasalho. E é legal, galerinha, assistir o vídeo porque parece simples, mas porque alguém tá mostrando como se faz. Então, assista os vídeos, são todos curtinhos e você não perde nenhuma dica e ganha tempo. Beleza? Super beijo, galerinha, até o próximo vídeo.